Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje estamos com mais um episódio de Stronghold É isso aí, então vamos para a missão 6 pessoal Ato 2 Bem, para ser honesto, fui eu quem deu a ordem de explorar mais adiante Sim, 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 mas nem mesmo você seria estúpido o bastante para autorizar um ataque total contra Depus Enquanto isso, o rato recebe notícias sobre a perda do seu condado Não posso acreditar, minhas tropas foram dizimadas Não há nada que eu possa fazer, perdi o condado Tenha pulso firme, meu plano de contingência já está em andamento Você terá o seu condado de volta em breve, confie em mim Pouco depois, chega uma mensagem do rato informando que seu condado recém adquirido foi bloqueado Enquanto o Usak lê a carta, você e Sir Longarm parecem dois estudantes bagunceiros Dois estudantes bagunceiros Ah, são 6 então, vamos embora Depus está pronto para negociar uma trégua Se retirarmos nossas tropas do seu condado É uma armadilha O pai desse jovem foi morto da mesma forma Devemos usar nosso avanço para outro ataque Não, não, não Não temos homens suficientes para sustentar uma guerra total Você é dispensado E os Lordes ficam discutindo os detalhes importantes da sua próxima missão Finalmente, o Sir Longarm de rosto vermelho invade a sala para lhe dar as instruções Lorde Usak, em sua grande sabedoria Deseja que você negocie uma trégua Mas eu não gosto disso Vou lhe enviar meu melhor pedreiro Para que você possa se preparar para o pior Levante um pequeno acampamento em uma clareira aberta E espere pela chegada do Duque de Pus Não dê armas a ele em hipótese alguma Para proteger nossas terras Essas conversações devem ser bem sucedidas O Duque de Pus deseja nos encontrar neste vale cercado de penhascos Parece que alguém moveu alguns rochedos para a borda do despenhadeiro Parece, né? Ah É uma armadilha Óbvio que é uma armadilha, né? Poxa vida Uma armadilha Nosso grupo avançado foi massacrado como animais Agora eu lhe darei novas ordens Construa uma grande fortaleza E prepare suas tropas para a chegada do Duque de Pus Use os pedreiros que lhe enviei Para extrair pedras E construa um castelo forte e permanente aqui Vamos embora Começando aqui a nova missão Vamos pôr o forte Tá bom Botar o celeiro pra cá Que eu vou fazer aqui as plantações Beleza Bom Começamos aqui com o lenhador, né? Lenhador Lenhador Vou botar No mínimo os quatro Já que temos bastante madeira Mas Já aproveita e faz quatro Que depois vai continuar dando prosseguimento a madeira Bom, aqui o nosso depósito já praticamente já tá lotado Então Já vou aumentar aqui O depósito é Sem custo, né? Então já aumenta Faz um bagulho legal Eu vou botar Dois postos de caçador Que é barato Mas não vale muito a pena investir Tanto em postos de caçador Então vou fazer um Uma fazenda leiteira aqui Duas Começar Aí depois a gente vê Como é que vai ficar de madeira aqui De comida E Vou botar já uma oficina do arqueiro Porque A gente vai precisar Muitos dos arqueiros É a única coisa que a gente pode fazer Agora os arqueiros Então a gente vai fazer O muro aqui Agora de pedra Primeira vez que a pedra aparece aqui Na missão E a gente vai fazer o muro de pedra E a tocha de arqueiros Pessoal Porque é a única forma que a gente tem de defesa São os arqueiros E possivelmente Mais pra frente Talvez eu tenha que Talvez eu tenha que cobrar algum imposto Então é bom que a gente esteja com a comida bem legal Porque daí Eu dou rações extras E cobro imposto E a gente equilibra A nossa popularidade aqui Ih Tem um urso aqui Matando Deixa eu ver Eu vou fazer uma coisa Ah ali ó Aqui em cima Eu tenho oito arcos Tá Então eu vou botar o arsenal E vou pôr já O alojamento Daí a gente já faz Alguns arqueiros Eu vou mandar matar esse urso Se não tem condições Se quiser atacando meu povo Precisamos de recruta senhor Esperamos por ordem Pronto Tem dois Onde é que vocês vão cara Tira de longe Aê Agora sim Pô Tá pensando que Ela tá Meu Meus Lenhador Daí não tem condições Aí Já atrasou Minha produção de madeira Tipo Assim Pessoalzinho já foi Levar madeira Bom Já temos mais madeira O que eu vou fazer Vou colocar já A pedreira aqui Pra nós pegarmos pedra Então é a primeira vez Que aparece pedra Consequentemente Primeira vez que nós temos A pedreira aqui no jogo A pedreira Que tá vindo Três Carinhas Pra trabalhar Na pedreira E as pedra E as pedras E as pedras Vão ficar Depositadas Aqui nesse Nesse espaço Então a gente vai precisar De uma aparelha de bois Que vai transpor Que vai transpor Então temos que construir Uma Calana Uma aparelha de boi Aqui pra Transportar as pedras De cá Pro depósito Pra poder ser usadas Vou botar mais um bagulho de queijo aqui Bom Por enquanto estamos Estamos tranquilos Muitos arqueiros já aqui Já temos bastante arqueiros Bons arqueiros Bom Vou começar a dar o jeito De fazer aqui o muro Então Que a gente tem pedra Já há bastante Que já tinha lá Né Deixa eu ver aqui Onde é que é que pode Eu vou colocar aqui Uma portaria Pra os arqueiros Ficarem em cima Né Que aí eles ficam Mais elevados Os arqueiros Quanto mais elevados Eles estão Mais vantagem Eles levam Caraca Como é que tá perto Posto de sinalização Tá longe Pax Daí eu vou pôr Um outro Portaria aqui Beleza E a gente conclui Que fechando Nosso muro Bom Praticamente Com a pedra Que a gente já tinha A gente conseguiu Fazer todo A murada Mas a gente vai Precisa reforçar E também Fechar aqui Porque eu sinto Que Eu sinto que Aqui tem passadas Pessoal Sinto Só sinto Então a gente vai Reforçar Depois Ali Temos muitos arqueiros Já vamos Mandar Pro alto Aqui Da portaria Vaca Vacas atingidas Por doenças Não A doença Aí Nosso dinheirinho Já tá Nas Nas capas Das gaitas Eu vou Cobrar imposto Por enquanto Por enquanto Vou deixar Só assim Bom Vou botar mais Uma fazenda leiteira E mais Um posto de caçador Aqui nós temos Trigo Aqui nós temos trigo também Não sei se eu vou fazer o trigo Acho que eu vou fazer mais Fazendo as leiteiras Deu Porque o trigo Como vocês viram No episódio passado Ele dá trabalho Você tem que plantar Aí Morre a farinha Aí Depois faz as padarias Que são caras Então por enquanto Eu vou deixar assim A gente vê Eu acho que não vai Precisa ser necessário Fazer mais fazenda leiteira Que já é suficiente Claro Tem madeira sobrando Se quiser fazer Porque só o custo de madeira Tu faz A fazenda de trigo Custo de madeira Moinho É custo de madeira E a padaria É custo de madeira Então Tá com madeira sobrando Quer fazer Pra garantir Que não vai faltar comida Faz né Mas eu vou fazer Fazenda Leiteira Fazenda leiteira Fazenda leiteira Mais duas fazendas leiteiras Aqui Acho que já é suficiente Aqui eu já consegui Imposto Vou fazer Eu consegui dinheiro Pra fazer mais uma oficina Do arqueiro E Agora o dinheiro Que entrar Vai ser pra fazer Tropas Que a gente precisa de ouro Pra fazer tropas Agora que já tem mais Pedras aqui Eu vou fazer a escada Pra ficar mais fácil Eles suírem Bom Só então Vou dar uma reforçada Aqui nesse muro Reforçar aqui Porque Eu não me lembro exatamente O que que vem nessa missão Mas como já temos pedras Sobrando A gente vai fazendo Vai fazendo Se quiser Pode construir Tá com madeira Sobrando também Construir aqui Mais uma pedreira Porque a gente nunca Sabe o que vai vir Uma mensagem do rato Ah Estamos para nos retirar Não é? Bem Não adianta Rastejar agora Nossos estoques Estão crescendo Senhor Aqui agora Dá pra Cobrar o imposto Dar rações extras Beleza Tá faltando gente Eu vou fazer outra cabana Tá de boa Tá de boa É isso aí Agora é só fazer tropas Tá de boa Tchau 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 Tchau